Olha, impressionando aí a Catarsina, uma série com alto grau de dificuldade, elementos de dança também bastante difíceis, uma coreografia muito interessante, expressiva, conseguiu juntar aí duas coisas, né, que é um grau de dificuldade alto nas acrobacias com a parte artística. Tá aí, uma série como pede o código de pontuação. Vamos aguardar a arbitragem, ela que já surpreendeu na prova de trave. E também jogou com regulamento de baixo braço, né? Verdade, é a estratégia do treinador, né? Ali você viu um duplo mortal pra frente. As atletas estão diminuindo as linhas acrobáticas e trabalhando mais com a parte de dança. Que também não quer dizer que seja fácil, ó, fazer um giro como ela vai fazer aí agora, duplo giro com a perna a 90 graus, e depois emendar mais um duplo giro, tem que ter aí uma boa escola de balé por trás. O treinador tem que conhecer a técnica dos elementos de dança. E aí, olha, na linha acrobática dupla pirueta, que ela faz essa linha acrobática ali mais pra compor a série do que pelo grau de dificuldade. Pequena errinho ali na aterrissagem, ó, você vê de novo, ela terminou desequilibrada. E aí, olha, os saltos de dança, onde sobe a nota de dificuldade. Nota a ser batida é da Lisa Top, da Holanda, com 13 e 600. Eu tô desconfiado que ela vai ficar com a segunda medalha de ouro dela ou com a de prata. Esse é palpite meu. Não tenho a mesma visão sua técnica. É, mas a gente aqui não tá fazendo as contas, né, Paulo? Porque é muito importante se colocar no papel cada erro, cada exercício, cada dificuldade e somar tudo no final. Nós aqui estamos como observadores. 13 e 533. Ficou no segundo lugar. Olha só, ela arrebata aí a medalha de prata. A medalha de ouro é da holandesa. Aí da prova de solo do feminino, Lisa Top, da Holanda, que a gente falou. A Katarzyna, Jurkowska-Kowalska, da Polônia, em segundo. E a Sophie Scheder, da Alemanha, em terceiro. Que a gente já tinha anotado aqui. E agora, vamos ver aí a confirmação da cartela do resultado das paralelas. Uma vitória do Marcel Niguien. Aí, ó, estão posicionando aí. Marcel Niguien em primeiro. Christian Bauman, da Suíça, em segundo. E o Lucas Dalser, também da Alemanha, no terceiro lugar. Aí o resultado brasileiro. Ângela Assunção, naquele que a gente viu. Infelizmente, teve dois erros da queda e tal. Ficou lá no oitavo lugar.